Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade, o sábio A majestade, o sábio Tô indo agora tomar banho de cascatas Quero adentrar nas matas, onde eu chace ao Deus Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas Todas me dando passagem, perfumando o corpo meu Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Tchau